Agora vamos até Joinville, o Renato Santos, ele acompanha a cerimônia do Prêmio Manchester Catarinense que acontece na cidade. O evento é para celebrar a premiação das empresas do ramo de comunicação, marketing e propaganda. Bora falar com ele então. Renato, boa noite, é contigo. Olá Gabi, ótima noite para você e a todos que acompanham o nosso Tá Na Hora. Pois é, já quase iniciando essa grande premiação que reúne grandes profissionais da comunicação, do marketing e também da propaganda. E principalmente as emissoras de televisão que atuam aqui no norte do estado, a exemplo do SCC SBT. Aqui do meu lado está o Silvio, ele que é um dos organizadores dessa grande premiação que reuniu mais de 160 inscrições e hoje vai premiar realmente aqueles profissionais que se destacaram nesses segmentos, né Silvio? Boa noite. Boa noite Renato, boa noite aos telespectadores. Esse foi um engajamento tão legal que nós tivemos neste prêmio, você falou aí, foram 161 inscrições, são 19 categorias que percorrem a TV, o rádio, a comunicação digital, os influenciadores digitais, as campanhas publicitárias. Então nós temos um volume de trabalho e de ações que estão presentes no prêmio e que vão nos dar certamente uma representatividade muito grande no processo. Agora esse prêmio foi dividido em algumas categorias, né? Sim, são 19 categorias e lá também nós procurando envolver não só as agências, como na origem o prêmio foi, nós trouxemos também possibilidades para que os veículos de comunicação e também as empresas, as organizações, por meio dos seus setores de comunicação, marketing, pudessem também participar do prêmio. Uma forma também de aproximar as emissoras de comunicação, esses profissionais, as empresas que trabalham com marketing e propaganda, de estarem mais próximas principalmente das empresas e do empresariado aqui do norte do estado? Eu acredito que isso se reflete nas inscrições, isso se refletiu na votação popular, que nós abrimos ontem de manhã e hoje meio dia e tivemos quase 2 mil participações, e mostra todo esse engajamento que o trade tem e a força, né? Essa pujança que tem desse setor de comunicação, marketing e propaganda aqui no norte catarinense. Ok, Silvio, parabéns pelo evento, boa sorte para todos. A gente fica torcendo, portanto, para os profissionais que estão, na verdade, concorrendo a essa premiação, que é o Prêmio Manchester Catarinense 2024. Retorno com você aí no estúdio, Gabi. Valeu, Renata, aproveite aí o evento em Joinville, obrigada pela sua participação.